E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboilizado abriu a semana em R$ 50,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 51,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,00 e a vaca gorda em R$ 4,40 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.